Música Equipa Reforma Judicial entregue ao relatório diagnóstico Rússia e Setor de Justiça para o Primeiro-Ministro. A fim reta nomeação Rússia Governo da Coordenadora para o Grupo Trabalho com a reforma judiciária Lúcia Maria Brandão Freitas Lobato a equipa consulta o líder diagnóstico para o serviço e o setor de justiça o objetivo de reformar a transparência na responsabilidade do cidadão. Lúcia Lobato até tem resultado de diagnóstico para o serviço e o setor de justiça a equipa reforma judicial entregue ao relatório para o Primeiro-Ministro e a semana da 1 de abril. A equipa tenta atuar com o presidente do Tribunal de Recursos, o Procurador-Geral da República, o Defensor Público-Geral, o Presidente da República Rássic, o Primeiro-Ministro Rássic, o Presidente do Parlamento, o Chefe de bancada da Sira, o Sr. Malhouto, o de Rona mais ou menos era uma ideia. E, finalmente, a março 1, a primeira semana de abril concluí o relatório. Então, o primeiro-ministro tenta atuar com o relatório, mas depois o governo ajuda. Então, tenta orientar para a equipa, o relatório para descrever a situação. Além de uma coordenadora para a reforma do setor de justiça, temos que acrescentar objetivos de reforma do Rássic, o acesso ao programa do governo da CNN, não sei lá obter recomendação no roteio da equipa para para curto prazo ou longo prazo. O problema é bom que eu não me enfrento em frente a macrocursos humanas, não sei lá até. O problema é ser o que não é direito e fica quando eu tenho leis. E tem lá a barrascada, e tem lá a peleja. Quando eu tenho o CUNAM, eu tenho que ir a juiz, o tribunais tem que funcionar, eu tenho que... O tribunais não funciona, não é esse órgão de soberania, e daí o Estado de Direito Democrático, eu tenho que funcionar e funciona. A época de que funciona, o Estado de Direito Democrático era o SES, Houים desțcezós, e hoje a утérena é encontrada popcorn goods à CUNAM, leite, não fez nem todas as coberturasitas. Em collected Kim как como émelh sanitation, a lei é que precisa de 경우 de homens, ou mais, nós temos que conversar. Então, está funcionando. Mas agora não é que está aqui há um tempo, não é que o governo é recente, não o governo, o primeiro-ministro é comprometido, mas tem que arreglar uma nova lei, mas ela adapta a realidade, a lei é que tem que mudar, a lei é que tem que alterar, ou como a lei foi um valor, não é que tem que errar, o aparato reforça o Tribunal de Serviço. Tire dados não é que aqui para a reforma do setor de justiça recolha, o ministério de finanças, a rua, o primeiro governo constitucional do oitavo governo, gasta o orçamento, o Estado União, o setor de justiça, o montante basic token atosar. Aqui para a reforma judicial, governo Hariba Zeba despacho o primeiro-ministro, número mamugdolo para PM para oitavo para Rihonrua Rolessentolo. Damião Gonçalves, de Sintofuca, Xiamen.